Música Quem voa pela Amazônia não se assusta mais com as mudanças bruscas do tempo. A alta nebulosidade e a fumaça das queimadas são desafios quase rotineiros. O capitão agora está desviando o nosso avião das formações mais pesadas, da parte vermelha, para que o avião balance menos. É neste cenário que pilotos da FAB treinam na Operação Amazônia manobras como o reabastecimento em voo. Principalmente no período da tarde, existe uma maior formação de nuvens, que vão desde níveis mais baixos de voo até níveis mais altos. E não é aconselhável durante o reabastecimento em voo que nós entremos em nuvem com as aeronaves de caça. Estamos a bordo do Hércules, a aeronave de transporte responsável por prover o combustível aos caças. Ao norte de Porto Velho, aparecem quatro F-5. Eles reduzem a velocidade e emparelham um de cada lado do chamado avião-tanque. Seria como abastecer um carro em movimento. Em alguns minutos, os F-5 vão embora e o Hércules prossegue na rota. Pois de duas horas, já na região de Vilhena, aparece mais uma esquadrilha. Desta vez, são os caças a um. Foram transferidos para cada aeronave 2.500 litros de combustível, quantidade suficiente para chegar ao Rio de Janeiro, sede do Esquadrão Adelphi. Da cabine do Hércules, o mecânico de voo controla o fluxo do combustível que será transferido para os caças. São quase 500 litros por minuto. Quando o caçador se desconecta, há algum risco de vazamento? Não, nesse momento não há, porque da mesma forma que ele desconecta, ao mesmo tempo a válvula é fechada automaticamente. Para os pilotos de caça, o momento mais crítico do reabastecimento em voo é o da conexão. A conexão é que vai garantir a transferência de combustível do reabastecedor para o caça. Nesse momento, o piloto vai ter que definir um referencial no avião reabastecedor e se aproximar da cesta para conectá-la sem olhar para essa cesta. Porque se o piloto começar a olhar para a cesta, ele vai tender a cavalgar o seu avião e não vai conseguir a conexão. Operação Amazônia 2012. Marinha, Exército e Força Aérea unidos na defesa da nossa Amazônia. Operação Amazônia 2012. Marinha, Exército e Força Aérea unidos na defesa da nossa Amazônia.